Fala suas lendinhas cabeça de nobro, apelão você que tá procurando aí uma configuração pro seu Redmi Note 9 Pro ou pro seu Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Major Play Games chegou aqui trazendo configuração completa e atualizada, melhor sensibilidade e DPI pra você tá subindo capa fácil nesses dois telefones Ou no seu Redmi Note 9 Pro ou no seu Redmi Note 9 Pro Max Então se você joga em algum desses dois telefones, eu quero ver todo mundo brotando nesse conteúdo, beleza? Assistindo até o final pra tá pegando o passo a passo de toda a configuração completa que eu vou tá soltando pra vocês DPI, sensibilidade, algumas configurações adicionais, configuração de gaming turbo, re-retro O videozão tá completo e tá insano demais Lembra de tá deixando o like, beleza? Se você gosta aqui das configurações que eu trago, tanto pro seu Redmi Note 9 Pro como pro seu Redmi Note 9 Pro Max Quanto mais like vocês deixam, eu sempre vou trazendo novas configurações atualizadas E se não é inscrito no canal, vem fazer parte suas lendas Que a gente tá chegando aí a quase 200 mil inscritos Então não fica de fora e vem somar a tropa capuda, só bora Então tropinha, seus cabeças de buraco Tropa, o primeiro passo, vocês vão vir aqui sobre o telefone, beleza? E vai procurar por versão do MIUI Aqui essa primeira opção, vocês vão tá clicando umas 5, 6 vezes seguidas Pra que, Major? Eu vou tá fazendo isso, FidaPé Pra tá ativando a opção do desenvolvedor Logo em seguida, vocês podem vir aqui nas configurações adicionais E observar que tá ativado, tá tudo ok, bonitinho Daqui a pouco a gente vai lá, tá modificando a DPI Mas antes, vamos modificar as configurações de tela Tropa, vocês vão nas pesquisas de configurações e digita por entalhe, beleza? Vai abrir aqui o Free Fire E se tiver automático, vocês vão marcar essa segunda opção Sempre mostrar o entalhe No caso, vai tá esticando ainda mais a tela do seu Free Fire Partindo agora pras configurações de tela O tamanho do texto, como vocês podem ver aí Eu deixo pequeno, no mínimo Agora aqui abaixo, vocês vão procurar por modo de tela cheia Vai lá no Free Fire e se tiver desmarcado, vocês podem tá marcando Saindo agora, tropa, das configurações de tela Vocês vão abrir aqui as configurações adicionais Vamos começar aqui, idioma e entrada Teclado e mouse, a velocidade do cursor, vocês podem tá arrastando tudo pro máximo, beleza? Tanto pro seu Xiaomi Redmi Note 9 Pro Como pro seu Redmi Note 9 Pro Max Pode tá copiando todo o passo a passo dessas configurações Abrendo as configurações de acessibilidade Vocês vão vir aqui em Visual e vai ativar a opção Remover animações Já tava esquecendo do tamanho de exibição O tamanho de exibição, como vocês puderam ver, pode deixar pequeno no mínimo Agora vocês vão puxar pro lado, vai vir aqui nas configurações de físico O atraso, ao tocar e pressionar, vocês vão tá marcando, selecionando essa primeira opção Que é curto E o tempo de permanência é o atraso antes do clique Vocês arrastam tudo pro mínimo Retorna e vai tá ativando essa última configuração O cursor do mouse é grande Todas essas configurações que eu acabei de passar Fica em acessibilidade Abrindo as opções do desenvolvedor Que a gente acabou de ativar no início do vídeo Logo aqui no início vai ter essa configuração que se chama Preferências do Drive de Jogo Tropa, vocês vão no Free Fire e se tiver padrão Coloca essa opção Drive de Jogo, beleza? Descendo aqui mais um pouquinho Vocês vão nessas três animações de janela Transição, duração Que eu passo e recomendo em todos os vídeos Deixa desativada Isso aí é apenas algumas animações que tem no seu telefone E você removendo, claro, vai melhorar tanto o desempenho como evitar a queda de FPS Menor largura é a DPI Vamos para as duas opções de DPI Que vocês vão estar testando e treinando No seu Redmi Note 9 Pro Ou no seu Redmi Note 9 Pro Max DPI 680 ou 752 Como vocês puderam ver E o limite de processamento em segundo plano Eu deixo no máximo três processos Para não ficar vários aplicativos funcionando Com o seu jogo Senhoras lendinhas, se você está curtindo o vídeozão aqui de sensibilidade e DPI Já vou soltar o restante das configurações Eu quero vir rapidão, convidar você que ainda não está inscrito no canal Mas já o play game já está se inscrevendo Vem fazer parte que a gente está chegando a quase 200 mil inscritos E mano, é muito importante que você se junte e some essa tropa capuda Para a gente estar alcançando essa meta E mais uma vez, lembra de deixar o like Quanto mais like vocês deixam Tanto o YouTube, recomendo esse vídeo Para outras pessoas que estão procurando a essência e DPI Como eu continuo trazendo novas configurações para vocês Porque fico ciente que vocês estão curtindo, é óbvio né Tropa, aqui nas configurações do Game Turbo Beleza? Vocês vão abrir as configurações adicionais do Free Fire As configurações de sensibilidade a toques repetidos Em resposta de toques Vocês podem deixar tudo no máximo, beleza? E a última aqui, a área resistente a toques Aconselho vocês não mexerem nessa configuração Agora partindo para as configurações de sensibilidade Para o seu Redmi Note 9 Pro Ou para o seu Redmi Note 9 Pro Max Para você estar testando e treinando Para qualquer uma das duas DPI que eu acabei de passar para vocês Já está aí na tela A única diferença é que uma sensibilidade é para perto E outra é para média e longa distância Vamos começar pela sensibilidade de perto Tropa, a geral vocês podem colocar na 96 Ponto vermelho, mira red dot Pode deixar tudo no 100 no máximo Mira 2x na 92 e mira 4x na 90 E a segunda opção de sensibilidade para média e longa distância A geral vocês podem colocar na 85 Ponto vermelho na 92, mira 2x na 86 e mira 4x na 82, beleza? Ah Tropa, lembrando A WM, olhadinha, não está aparecendo aqui Porque são duas configurações que você pode estar regulando da sua maneira, beleza? É uma configuração individual aí Na minha opinião de cada jogador Tanto a WM como olhadinha Agora as demais configurações, óbvio, vocês podem estar copiando e colando Em algum desses dois telefones da Xiaomi Do vídeo usando de hoje E para estar encerrando com chave de ouro Configuração de HUD De até 3 ou 2 dedos Para vocês, beleza? Que está aí perdido Pode estar copiando essa configuração E você que já tem a sua Pode manter tudo certinho A única coisa que vocês vão alterar aí É o tamanho do botão de tiro Tropa, tamanho do botão de tiro Vocês podem deixar 50 padrão, beleza? Qualquer dúvida, o link do meu Instagram Está na descrição do vídeo Arroba MajorPlayGamer Como eu tinha prometido Configuração completa e atualizada Espero que vocês tenham curtido Tamo junto e valeu suas levas O que vocês tenham curtido?